Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como criar uma conta na Temu para fazer compras. Mas antes, já dê seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra dar apoio nos nossos tutoriais. Então a primeira coisa que precisamos fazer para criar uma conta na plataforma da Temu é acessar o site temu.com e aqui já vai ter toda a plataforma da Temu com alguns produtos de sugestão e para criar uma conta simplesmente iremos no lado direito acima onde está escrito login barra cadastro. Se vamos clicar, ao clicar será aberta uma página de login e aqui ele vai pedir pra você informar um e-mail ou um número de telefone. Se já existe uma conta ele vai pedir a senha ou se não ele vai dar procedimento pra você criar sua conta. Se você quiser você pode usar outras plataformas como o e-mail do Google, Facebook ou Apple. Mas vamos então aqui no campo de e-mail ou número de telefone e vamos colocar o nosso e-mail de cadastro. Então, por exemplo, vou utilizar o e-mail tutorial arroba host2b.com.br Do seu lado você vai colocar o seu e-mail e em seguida vamos clicar no botão Continuar. E agora ele vai pedir pra você informar uma senha de cadastro. Após você informar a senha que deseja para o cadastro, ele vai falar a qualidade da senha e depois basta clicar no botão Cadastre-se. Prontinho, com isso você já conseguiu criar a conta corretamente aqui na plataforma da Temu. Então agora você já pode começar a realizar suas compras. Então, se você quiser ver mais detalhes da sua compra, no mesmo botão de Logo e Cadastro agora vai ter o seu nome. Se você clicar em cima vai abrir a sua conta. Por padrão vai abrir no método de seus pedidos. Aqui você pode acessar todas as configurações. Você pode ver as suas avaliações, pode ver o seu perfil, pode acessar cupons de oferta, saldo em crédito, histórico de navegação, endereços. Então você pode cadastrar o seu endereço de entrega, pode cadastrar os métodos de pagamento. Então aqui você consegue cadastrar o cartão de crédito ou débito pra você fazer suas compras. Então a partir desse painel você consegue fazer as configurações. Ou você já pode acessar a página inicial em qualquer produto. E aqui nos produtos você já pode adicionar o carrinho e também pode fazer uma compra. E com isso então agora você já conseguiu criar uma conta corretamente aqui na plataforma da Temu. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal pra dar apoio aos nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau! Tchau!